Devagar, devagar! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem, venha! Vem! Nos Pai, Marcos! Bora sair do meio! Esperança de multidão e de glória da eterna cruz Seja o rei, nossos filhos queridos, dentro do alto da cruz, sem tentar E despedir seus filhos desprendidos, progenidos de pranto de ar Não creio sempre a coroa, a coroa do bom Jesus Esperança de multidão e de glória da eterna cruz Esperança de multidão e de glória da eterna cruz Você vai na família, a polícia, você vai no espécie do amor Vamos cantar lá, né? Vocês já chegaram? Aqui, Paulo? Aqui, Paulo? Na porta, Paulo? Aqui, antes de cantar? Vai chegando! Vai chegando em vossa porta, o nosso Pai verdadeiro Tente dar sua esmola para o seu santo festejo Vai chegando em vossa porta, o nosso Pai verdadeiro Tente dar sua esmola para o seu santo festejo Vai chegando em vossa porta, o nosso Pai verdadeiro Tente dar sua esmola para o seu santo festejo Vai pegando em vossa porta, o nosso Pai verdadeiro Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Todo mundo pra cá Paulinho entra Entra, entra, entra Como sempre a gente vai agradecer Ao Senhor com Jesus Por mais um ano Nós estamos em residência Não vamos dizer pena Porque eles estão melhor do que nós São nós que nos fazemos a saudade Na chegada da coroa Nós vamos rezar o Pai nosso E o Ave Maria Em honra a chegada E por todas as pessoas Dessa família que já estão com Deus Ave Maria Cheia de graça O Senhor é o povo Vem que Deus seja o nosso 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 Santa Maria, Mãe de Deus Orai por nós, Criadores Por vossa coroa de espinho Ó Jesus Amém Em nome do Pai Vem do Espírito Amém Agora eu pergunto As donas da casa Que horas vocês querem a novena Sete e meia Porque assim Quem quer vir acompanhar Às vezes está trabalhando Nunca chega na hora Por isso que eu pergunto E a gente tem que ir para a novena Mas na época da festa do Pai A gente faz um renúncio Ou vai para a missa de manhã Para seguir É a mesma coisa que isso Sete e meia está bom não? Sete e meia Sete e meia Sete e meia E as mini pousadas né Amanhã Amanhã tem mini pousadas Alguém da casa vai fazer Pronto Eu vou fazer isso